E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de A Estátua A Defensa e recomendo muito vocês deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, gente, porque o vídeo hoje vai ser muito top, é vocês fazerem isso antes do ano novo, né gente? Então, feliz ano novo para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e para todos vocês aí do canal, beleza? Então galerinha, é o seguinte, na atualização de Natal veio muitos personagens novos, tipo, é o Goku, tipo, esses personagens aqui, vamos clicar aqui, NG, invocação especial, claro, né? Vamos clicar aqui, tipo esse Goku aqui, esses personagens aqui, tá vendo? Ó, o Goku instintivo, que é o melhor personagem do jogo, eu acho, por exemplo, ele dá um dano de 2,5, 41, 0.2 segundos por ataque, ele é muito bom, obviamente é muito bom, e é um personagem que você pode pegar rapidamente, beleza? Então gente, ó, o que eu recomendo para vocês, simplesmente pegar esse Goku e também pegar os personagens, também vai ter uma mini atualização, tudo indica que vai ter uma mini atualização aí, antes da virada do ano, que no caso amanhã, né, dia 31, aí no caso vocês tem que fazer isso antes, usar os códigos, que ele pode inspirar, né, alguns, eles também podem, simplesmente, ó, o Buu, ele pode simplesmente, é, do nada, sumir também aqui o Star Pass, né? E outra dica que eu dou para vocês, é, pegue os melhores sete estrelas, como é que pegar os melhores sete estrelas, Marcos, é simples, ó, eu vou mostrar aqui, neste vídeo, como pegar os melhores sete estrelas aí do jogo, é simples, do banner especial, então vocês tem que fazer isso, antes desta grande, big, ou mini, update, fireball, eu tô, então gente, ó, ó, mudou muito o jogo, né? Vamos tentar agora para o outro mundo, ó, o que é que você tem que fazer? Você gastei, eu gastei aqui, beleza, gastei, agora eu vou para o próximo mundo aí, mundo 1, cheguei no mundo 1, já vai mudar de servidor, né? Mudando de servidor, servidor, a mágica acontece, eu vou pegar os personagens aí que eu quero pegar, que não parei, opa, parei porque não tô passando, ah, parei aqui, então, ó, mudou para o mundo 1, vai mudar de servidor, mudando de servidor, vai simplesmente mudar a lógica do jogo e também do, é, a loja do jogo e do, das pessoas que tá no servidor, beleza, mudou, é a mágica que vai acontecer agora, eu vou, vou pegar esse personagem, ó, então vocês tem que ter 450 Stardust, você tem que, ó, só tem o ejeto, ejeto por upgrade, aí vocês, ó, como vocês estão vendo aqui, vou mostrar aqui rapidão, antes de passar os códigos, ó, 1502, aí não vai dar conseguir, né? Olha o tanto de sete telas que eu tenho, gente, ó, 4, 8, 12, 16, 20 e 2, não, 20, 24, 26, 7 estrelas, 26, 7 estrelas e vários, obviamente, vários, 6 estrelas, tipo esse personagem, sou eu já, que tem aqui, 5 segundos por ataque, é muito bom, é, ele tem aqui também esses personagens que eu consigo pegar, aqui também no Star Pass, claro, então, ó, antes de passar os códigos, eu vou, é, parar, eu vou parar o vídeo, porque eu tenho que colocar os personagens, ter espaço na, no inventário, né, tem que escolher alguns, porque, recentemente, aplicar, pronto, excluir alguns, aqui todos, óbvio, é, porque esses aqui já tem, ué, tá vendo? Esses personagens já tem, então, pra o vídeo não ficar muito longo, e aí eu passar os códigos e acontecer a mágica, vocês vão entender, beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pronto, galerinha, ó, 1403, e aí, gente, o update pode acontecer hoje ou amanhã, então, update de virada de um ano, então, 2023 para 2020, claro, claro, obviamente sim, né, então, atualização aí, teve novo, essa aqui, aí, não tem nada a ver, vamos lá, vamos colocar os códigos que estão funcionando perfeitamente, pra quem, pra quem não sabe, os códigos é esses aqui, ó, Warp Holidays 2, Warp Holidays 2, ó, tá vendo, sucesso de código, ganho 500 gemas, 5 mil gemas, e, 2, é, 200 start-ups, Warp Holidays 2, então, já ganhei, é, simplesmente, 5 mil gemas, eita, eita, que é gemas, 14 mil, 9 mil, 14, eita, aqui tem, eita, 668 mil, 400 e 6 mil, 8, é, isso aí, sou bom de conta mesmo, Warp Holidays, Warp Holidays, é isso aí, 2, e, vamos, mais um, vamos, mais um código, porque esse aqui é o 2, e esse aqui, é um, 1, Warp Holidays 1, gente, é muito fácil, gente, você conseguiu, a tia lista de melhores personagens, que vocês sabem, aqui, eu sempre uso aqui, pra usar no estapeço, vocês, quem a segue, me segue aí, sabe o que eu tô fazendo aqui, com, é, em modo AFK, tá, com o GS, autoclick, eu configuro o GS, deixo no modo AFK, eu vou fazer logo, né, e, e, fazendo as missões diárias, muito rápida, beleza, e, consegue, é, level muito rápido, mas, eu tô fazendo muita, é, muito prestige, vamos lá, clicou aqui, clicou aqui, ok, clicou no sumou, clicou em vocação especial, então, ó, atualização, pode acontecer hoje, a mini atualização, hoje, ou, amanhã, então, ele vai inspirar os códigos, né, esperando os códigos, o que pode acontecer, galerinha, inspirando os códigos, pode, necessariamente, alguns códigos, né, aí você só vai usar o que for novo, porque vai ter novo código, então, eu, eu quero e recomendo que vocês façam isso, farm muito level, consiga muito Stardust, muitas gemas, aí no jogo, né, pra tá conseguindo aí, ó, não consegui ainda, mas vai acontecer mágica, a gente pode demorar 5 minutos, 10 minutos, mas vai acontecer a mágica, que vocês vão entender o porquê, eu sempre faço isso, e sempre consigo todos os passos na série, sei lá, pra vocês, a máquina não é seteira, é de 6 pra 7, é, com certeza, é de 6 pra 7, estrela, mas aí vocês formando, vocês fazendo as, as, as raids, né, se você quiser que eu ajudo, eu ajudo, eu tenho uns decks especiais pra raid, depende da qual raid você vai, então, aí você usando, é aí, é bom demais, né, galerinha, vocês usando esses, esses, esses métodos aí que eu uso, tá vendo, ó, não consegui ainda, gente, eu vou devagarinho, eu vou devagarinho, é, vamos lá, mais um código, vamos mais um, gente, mais um código, ou, mais um código, não, vamos, aqui, gastar mais 50, por isso que eu tenho que ter 450, eu já gastei, simplesmente, não gastei 400, ou, nem 300 eu gastei ainda, porque ganha, você gasta 150, mais 50, aí, 150, mais 50, não consegui nada ainda, vamos lá, gente, é muito difícil pegar esses personagens, gente, muito difícil, mas eu vou conseguir rapidamente, só que é ruim a mochila, galera, a mochila, aqui, atrapalha demais, pode ter certeza, as mochilas, agora, já sai, vamos lá, pra outra, deixa eu ver quanto é que tá a mochila, tá, ó, tá vendo, que não peguei nenhum personagem dele, ó, então, esse aqui, tem que colocar, descer pra cá, ó, tá vendo, não peguei nenhum personagem desses novos, nenhum ainda, então, agora, vamos pra outro mundo, rapidão, vou de dois, né, corre, corre, é, pera, não quer milhões, né, eu do um do lado do outro, ó, e aí, eu sou bugado, velho, vamos, aqui, tirar uma print, não, aqui, aqui, aqui no meio, bem aqui, vamos tirar uma print pra fazer uma thumb, gente, o vídeo pode ficar muito longo, mas a mágica vai acontecer, pra quem chega na etapa do vídeo, é, eu quero que vocês comentem aí muito, né, vocês comentando, vai ajudar muito, o, 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 é, o vídeo a recomendar, beleza, então, tira a print square de novo, opa, peraí, peraí, aí, tá, espera aí, 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 tá, mano, esse minato, que é isso, e a avação é evoluída mais sério, tem uma buma no banner agora, tá, a buma, é, a buma, é, é, é um personagem muito bom pra vocês ganhar, ataque do chefe de alienígena, na 950, é muito fácil, vamos pra cá, vamos pra cá, rapidão, é, se o vídeo ficar muito longo, não vou dar, vai, mas vou, vou passar os outros códigos também, mas não dá nada, não, vamos teleportando, vai mudar todas as pessoas que estão no serve, todas as, a galera que está no serve, ó lá, já mudou, esse aqui, já que tá, é uma boa, já vamos clicar em invocar, rapidão, vai, 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 ajuda, ajuda, ajuda a gente, confira aí, pronto, sumo, clico em invocação especial, clico no invocação especial, você clica aqui, pra vocês querem ajuda, gente, é simples e fácil, por que eu digo isso, simples e fácil, porque agora, é, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Discord, isso ajuda, isso ajuda, galera, então, é bom demais, tá vendo o que vai acontecer, cadê a mágica, cadê a mágica, mágica, aí apareceu a mágica, o mágico, vamos lá, Marcos, Spirit Detetive, vamos lá, multissumo, eu sempre uso esse método, nunca, nunca errei, sempre gasto 450, aí, é porque só tem dois personagens no banner, neste banner aqui, neste banner especial, aí ele demora um pouco, né, mas se for o caso de gastar 450, 600 para pegar o personagem, eu vou pegar, porque eu quero o Goku, detetive e também o outro personagem, que eu não vi o nome, mas, é, é seu nome, mas peraí, vamos lá, vamos lá, apareça Mr. Green, que é o personagem, é, esse aqui, é Justiça Universo 2, e aqui é Justiça Universo 1, série 11, multissumo, é, galera, vamos lá, vamos lá, pula, 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 capitão, capitão, Boris, por que não fica vermelha essa, por que essa aqui, essa miragem aqui, tem que ficar vermelha, se não ficar, fica complicado para a gente, ó, é, adulto, vamos lá, galera, vamos tentar mais uma vez, a unha da mochila, galera, a mochila, sempre enche, eu tenho que tirar muitos personagens aí, que eu não uso, se vocês verem aqui, eu faço treito para vocês, comentem nos comentários também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, gente, ó, consegui, já foi, não falei, já vou tirar print aqui, ó, eu falei que não precisava gastar 450, mas já consegue com 450, Stardust, e a mágica aconteceu, galerinha, agora, é só esperar e fazer o outro personagem, aqui tem uma adição, consegui aqui, já estou com 1986, clicar recente, vamos clicar aplicar, vamos chegar no Aquagoku, para evoluir este personagem, precisar do Justiça Universo, mais hashtag 1, amor e Evo, stick Evo, e pod Evo, e power pele, é muita coisa, né, então, vamos clicar aqui, é, vamos clicar aqui no banner Z, deixa eu ver o personagem aqui, o Dracning, aqui, deixa eu ver se tem o Dracning, 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 tem não, gente, vou ter que pegar, é o Dracning, será que é novo? Ah, isso aqui eu pego fácil, mochila, mochila, é a mochila aqui, não consigo dar essa vez, ok, espaço inventário cheio de novo, aqui ficou fácil, agora ficou fácil, aqui, peraí, parou, vem aqui, é, Dracning, Key, clica aqui, recente, aplicar, cadê o recente, água, você vai me ajudar a impugir muito, atualizar não, vamos colocar o cadeado, o cadeado trancou, o cadeado abriu, opa, estou meio bugado, aí, evoluir, cancelar, alimentação, vamos tirar estes personagens aqui, ok, vamos tirar quase todos os personagens depois do álcool, que ele está de cadeado, quase todos os personagens aqui não servem de nada, é por isso que eu digo que o vídeo vai ficar muito longo, mas o importante, gente, é que a minha atualização vai acontecer, e acontecendo, a gente fica, é, absurdamente, é, muito agradável, né, porque uma atualização ajuda demais, pronto, acho que eu vou até aqui só, que aí eu vou fazer, é, vou fazer uma mágica, pronto, aconteceu a mágica, ele ficou no level 175, não perde, se você transformar ele, evoluir ele para o level 7, você não perde, então, fica fácil e rápido, pronto, mas só que precisa de muita coisa, tem que fazer muita rage aí do personagem, álcool agora com o Red Spirit, esse personagem muito bom, pronto, 1418, vamos pegar logo o personagem, tem quantos minutos, aqui, 16 minutos, dá para pegar, porque aqui, pode fazer aqui, ó, não peguei ainda, ok, vamos clicar aqui, mais um personagem, não veio ainda, mas eu vou pegar no pitch, 30 de 140, eu peguei não peguei tô com muita sorte hoje não pode chamar azar que não tá abrindo aí peguei ó pronto com muita sorte fui falar que tava com azar clique aqui esse personagem draconic whale acho que é novo com certeza é novo vamos clicar alimentação selecionar a unidade xp vamos selecionar esses personagens e selecionar não depois eu faço isso né mas é isso gente deixa o like compartilha inscreve no canal ativa o sininho e valeu E aí E aí